O alerta chega da Organização Mundial de Saúde. A Europa registou no primeiro semestre de 2018 mais de 41 mil casos de sarampo, um número recorde na última década, com 37 a resultarem em mortes. No ano passado, a OMS já fazia referência a um valor recorde com perto de 24 mil casos registados em 2017, quando em 2016 apenas se tinham registado cerca de 5 mil infecções. Entre os países mais afetados este ano encontram-se França, Grécia, Itália, Rússia, Sérvia e, em particular, a Ucrânia, com mais de 23 mil casos. Na origem do forte aumento, estará a falta de vacinação. A OMS denuncia uma cobertura de imunização insuficiente em vários países, abaixo dos 95% recomendados pela Organização para combater eficazmente o sarampo. Portugal registou em 2018 um surto na região norte, com 112 casos confirmados, mas que foram todos curados.